Esquerda do Diego Jadel na marca do pênalti, corte feito, tenta escapar o Jô, o Havaí abafa, marca a saída de bola, batida de fora do Jajá, Marcelo, foi bem o goleiro do Londrina. Briga, marca a pressão, o Havaí, o árbitro marca uma falta perigosíssima para o Havaí. Falta em cima do Renato, na meia lua da grande área, você está revendo o lance aí, era uma bola aparentemente simples para a defesa do Londrina cortar. Falta marcada e vai levar muito perigo, está preocupado aí o goleirão Marcelo que já fez uma boa defesa nesse começo do jogo. Há uma conversa ali entre os jogadores do Havaí para ver quem fará essa cobrança. Tem o Jajá para bater ali com a perna esquerda, tem o Renato posicionado para bater com a perna direita, mais atrás o Diego Jadel, o Lucas Coelho também estava por ali. Você viu a câmera de dentro do gol e a preocupação do goleiro Marcelo do Londrina. Está mais para o Renato ali. De frente para a bola, Renato. Autorizado para a cobrança. Bola no travessão do Marcelo, que foi lá para conferir, mas a cobrança foi muito boa do Renato, hein? Veja, sem muita força, com jeito, bola no travessão do Londrina. Segunda do Havaí. Lucas Coelho, saiu bem da marcação, ótima jogada, tocou para o Willian na cara do gol, ele de carrinho. Tentou o toque, a bola foi para fora. O Willian está pedindo escanteio, desesperado aí o camisa 9 do Havaí. Boa jogada aí do Lucas Coelho, ó, que girou. Tocou para o Willian, por muito pouco o Willian não consegue aquele biquinho, ele típico do centroavante, para tirar do goleiro. Equilíbrio. Ao cruzamento, tentativa do Londrina. Rebote, o chute do Léo, bola perigosa. Canhotaço do Léo, na bola escorada ali pelo Zé Rafael. Melhor chance do Londrina nesse primeiro tempo, ó, você está revendo aí. A pancada do Léo, terceira finalização do Londrina contra quatro do Havaí. Comprou drible, trabalhou na perna boa aqui à esquerda, vem chute de longe, Diego Jardel. Olha, explodiu na marcação. Tentou lá o Lucas Coelho. Conseguiu o cruzamento para o Willian. O Lucas Coelho foi pegar uma bola que parecia perdida lá pela direita. Conseguiu fazer o cruzamento e mandar na cabeça do Willian. Fazia algum tempo que o Havaí não chegava, mas chegou com perigo, Paulinho Cristiano. É, o Lucas Coelho fez tudo certo. Bastante objetivo, de primeira, deixou o Willian frente a frente. Boa bola aí para o Diego Jardel, limpou. Ele bate bem com a perna esquerda de longe, Jardel, uma bomba! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! De Diego Jardel para o Havaí acertando um lindo chute de fora da área. Com declaração de amor e tudo, o Diego Jardel. Fazendo as pazes com a galera que cobra muito do Diego Jardel. Que já foi reserva em boa parte do campeonato, mas que agora foi decisivo. Batendo de fora da área, marcando um belíssimo gol. O goleirão Marcelo tocou nela, mas caiu atrasado e a bola passou. O Havaí na frente com 4 minutos. Diego Jardel abre o placar. Isso aí, Zé Rafael. Já o Paulinho fala. Kerson. Na passagem do Léo, cruzamento. Bola perigosa, pararam o chute para o gol. A bola subiu. Fechava por lá o Zé Rafael. Você está vendo o lance aí, ó. Jogada do Keirson, cruzamento do Léo. Zé Rafael batendo de perna esquerda. A bola desviou esse canto.